No Vale do Bucuri, a polícia procura os criminosos que invadiram a casa de um homem e o mataram. O crime aconteceu em Serra dos Aimorés. Segundo a polícia, a motivação estaria ligada a uma dívida. O repórter Miguel Brás, ao vivo, fala desse caso pra gente. Miguel, já houve alguma prisão? Boa noite. Ei, Saulo, boa noite pra você e para quem está em casa acompanhando a gente pelo MG Record. Olha só, até o momento, nenhum suspeito desse crime foi preso pela polícia militar. A vítima é Lucas de Jesus Santos, de 26 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava na casa dele, na companhia da esposa e de uma criança, quando os homens, quando os criminosos chamaram por ele. Então, os criminosos invadiram a residência, a vítima até correu para o banheiro, mas acabou sendo executada. Então, neste momento, a mulher pegou a criança e saiu da residência. De acordo com a polícia militar, após o crime, os atiradores fugiram. Agora, a polícia trabalha com a hipótese de o crime estar relacionado com a dívida. Porém, as investigações estão a cargo da polícia civil. A cena do crime foi resguardada até a chegada da perícia, que realizou todos os trabalhos. Após todos os procedimentos, o corpo de Lucas foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Outra informação é que, no ano passado, Lucas esteve preso. Saulo, eu volto com você.